Estamos de volta ao vivo no 6 horas notícias. Olha, a OAB está organizando a segunda caravana em favor da BR 319. A gente sempre vem falando em preservação do meio ambiente, né? A partida já é hoje, viu? Às 14 horas. Para falar sobre esse assunto eu recebo aqui o secretário da Comissão de Apoio ao BR 319 da OAB. Carlos Augusto, muito bom dia, muito obrigada pela sua participação hoje cedinho com a gente nessa sexta-feira por uma causa muito nobre, né, doutor? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Agora, como é que vai funcionar essa caravana aí? A gente acompanhou já algumas vezes, né, uns trabalhos aí na 319, a 319 que é essencial não só para a nossa região, mas para todo o país, não é verdade? Sim. A primeira coisa a dizer é que essa caravana terminou sendo uma caravana que não é só de advogados. Nós contamos, claro, com o apoio do nosso presidente da OAB AM, Marco Aurélio de Lima Xói. O doutor Xói. O doutor Xói vai estar conosco lá, mas também com o doutor Afonso Lins, que é presidente do CREA. Os engenheiros vão também fazer parte, então vai ser uma caravana de advogados e engenheiros pela BR 319. A gente está sabendo que tem a participação do exército também nessa caravana, não é isso? O exército que sempre está lá na 319 fazendo os reparos, fazendo um trabalho importante nessa rodovia que ligou a Amazonas ao resto do Brasil. O exército tem um papel importante, principalmente na defesa da Amazônia. Eles não vão estar com a gente na caravana, mas nós certamente os encontraremos pelo percurso. Com certeza, um trabalho bem importante. Qual é a meta dessa expedição, doutor? Bom, nós estamos saindo hoje às 14 horas da sede seccional aqui da OAB do Amazonas. Vão vir colegas de Roraima e nós encontraremos no percurso colegas do Acre e de Rondônia também. O objetivo é chegar no domingo na Câmara Municipal do município de Humaitá, onde nós faremos um manifesto em favor da BR 319. Que bacana, né? É chamar a atenção do poder público para essa rodovia tão importante. aí, né? A questão do meio ambiente que é tão repercutida no mundo, né? Inclusive em simpósios internacionais. A Amazônia, o mundo está de olho na Amazônia, né? Nós chamamos muita atenção. É importante que se diga que o principal dessa caravana é garantir um direito que está entre os básicos. É o direito de ir e vir dos cidadãos. Nós, amazonenses, juntamos Amazonas e Roraima, nós temos aí 5 milhões de habitantes brasileiros que têm um acesso precário ao sul do país. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação. O grupo já é fechado? Alguém de fora pode participar? Não, nós convidamos, inclusive. Vamos fazer o convite, então? Vamos, por favor. Quem tiver uma caminhonete, hoje às 14 horas, lá na sede seccional do OAB, será muito bem-vindo. Está feito o convite, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Boa sorte nessa expedição. Traga coisas boas para a gente aí dessa expedição. Fotos bacanas para a gente mostrar aqui nos 6 horas, né? Com certeza vai ser um sucesso. Entraremos em contato. A gente agradece. Obrigada. Bom dia. Bom dia. A gente continua falando de meio ambiente. Olhos temporais com ventos fortes são comuns nessa época de verão amazônico. Vocês têm visto aí, né? E os especialistas explicam por que ocorre esse fenômeno. A gente vê agora na reportagem do Alex Costa. O calor de setembro atingiu médias históricas e boas estratégias para se proteger do sol são obrigatórias nessa época do ano. Muito quente. Manaus é muito caliente. E tem que estar protegido. Com certeza. Protossolar e camisa comprida e que a gente está aqui. que é camisa... De fator de proteção. Exatamente. Raimundo não dispensa sombrinha enquanto espera clientes para embarcar no táxi. É o jeito, né, mano? 40 graus hoje não é fácil, não. É muito quente. Chega a dar o miolo da cabeça. Budera. Os termômetros de Manaus chegaram a alcançar a média diária de 36 graus à sombra. Ou seja, em exposição ao sol ou nas chamadas ilhas de calor da zona urbana, a incidência de calor pode ser 4 graus acima do registrado pelos equipamentos. Caminhar em Manaus nessa época do ano é sinônimo de suar a camisa. Durante o verão amazônico é comum nós vermos uma elevação da temperatura. Mas, de repente, acontecem aqueles chamados temporais. Uma chuva espontânea com muitas rajadas de vento e trovoadas. Aí eu pergunto pra você. Por que será que isso acontece? Pra responder a essa pergunta, nós conversamos com um meteorologista especializado em climatologia amazônica. Setembro apresentou até o último dia 23 chuvas que atingiram 27,8 milímetros. O normal, para essa época, é um acúmulo pluviométrico entre 65 a 89 milímetros. É, exatamente. Nós vamos ter ainda muita ocorrência de pancadas de chuva, né? Ainda durante os próximos esse mês e no outro, né? Que são meses onde a atmosfera está bastante elevada, né? Bastante aquecida. A gente tem chegado com temperaturas muito elevadas aí, com médias chegando aí, pelo menos, a casa de 34 graus. Então, isso significa que ao longo dos dias a gente teve muitas temperaturas na casa de 35, 36 graus. Então, está muito aquecida. É importante frisar que a gente tem aí chegadas de sistemas frontais que ajudam a ativar áreas de instabilidade aqui para o nosso setor, que acabam ocorrendo aquelas pancadas de chuva que a gente teve aí nas últimas semanas, onde não só a gente tem a chuva, como também a gente tem descarga elétrica e também rajadas de vento. Tempestades, como as que ocorreram nas últimas semanas em todo o Amazonas, devem continuar acontecendo até o mês de outubro. E tem um grande problema dessas tempestades, é que quando elas acontecem de repente, as pessoas que estão em embarcações, como essas que a gente vai mostrar agora, por exemplo, podem ficar em risco. A gente vem conversar com alguns barqueiros e saber como é que eles fazem para prevenir acidentes e para evitar serem pegos de surpresa. Alfredo já viu o tempo ficar agitado durante fenômenos inesperados pelos rios da Amazônia. Ele explica que para manter a estabilidade da embarcação, só tem uma forma. A melhor atitude é a gente ancorar o barco na beira e esperar ela passar, que é para seguir o caminho, né? Porque com a tempestade não dá para navegar. As chuvas de verão devem continuar acontecendo até meados de novembro, quando as temperaturas começam a diminuir gradativamente. Até lá, o ideal é manter a sombrinha aberta, seja com chuva ou com o sol a pino. E a gente continua falando desses fenômenos. Um forte vendaval causou prejuízos numa comunidade lá próximo a Capiranga, no interior do Amazonas. Eu vou ao vivo agora com o Marcelo Bezerra, que traz essas informações para a gente. Muito bom dia, Marcelo. Muitos estragos por aí, hein? Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham o Seis Horas Notícias. Depois do vendaval que aconteceu aqui em Manacapuru, esse fenômeno da natureza que atingiu o conjunto Ataliba, dessa vez agora foi no interior do estado do Amazonas. Dessa vez foi próximo ao município de Capiranga, que faz parte da comunidade de Umari. Foram mais de 25 famílias que foram atingidas por esse temporal, nós estamos no mês de setembro, é um calorão que está fazendo na nossa região amazônica, porém, com esse forte calor, gera esse fenômeno, né? Essas fortes chuvas, fortes ventos, que destruiu, destelhou várias casas dessas comunidades, viu? Dessa comunidade. Muita gente foi prejudicada, muita gente entrou em desespero, saíram pelas ruas com as suas famílias, porque o negócio foi muito agoniante, viu, Mariana? A Prefeitura de Capiranga enviou uma equipe da assistência social para dar todo o apoio para essas famílias que foram atingidas por esse temporal. Foi aproximadamente sete horas da noite que aconteceu todo esse vendaval. E pela manhã, você vê aí nas imagens, dá para perceber o estrago que esse fenômeno da natureza fez aí na comunidade. Foi aproximadamente uma hora e meia de Capiranga até essa comunidade, viu, Mariana? Então eu volto com você, porque, ó, para cá, para Manacapuru, tanto para Capiranga, está chovendo bastante, e as pessoas têm que ter esse cuidado. Quando vem aquela nuvem forte, aquele vento forte, é um alerta desse fenômeno, viu? Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Marcelo. Depois de muito sol, agora é hora de temporal. Será que aqui em Manaus vai chover? Vai fazer sol? Vamos conferir na previsão do tempo? Prepara o guarda-chuva, porque em Manaus a previsão é de chuva, mínima 24, máxima 32 graus. E tem mais chuva em Manaquiri, mínima 22, máxima 33 graus. Em Itapauá, tempo nublado, mínima 21, máxima 31 graus. E lá no município de São Gabriel da Cachoeira, tempo nublado, parcialmente nublado, tem um solzinho ali na ponta, mínima 23 e máxima 33 graus. Você quer comprar um veículo a um preço bem mais em conta? Começa hoje o leilão do Detran Amazonas, e sobre isso a gente vai falar ao vivo com a Bárbara Mitoso, né, para saber quantas unidades estão disponíveis, como é que vai acontecer esse leilão hoje, hein, Bárbara? Bom dia novamente. Olá novamente, Mariana, e para você que nos assiste, olha, são 980 veículos, sendo que desse total 800 são motocicletas, Mariana. Começa hoje, como você bem disse, a partir das 9 horas da manhã, e também vai ter o leilão amanhã também no sábado, lá no auditório Nina Lins, na Avenida Professor Newton Lins, aqui no Parque das Laranjeiras. E, Mariana, olha, para quem quer participar, pode ser de duas formas, tanto online quanto presencial. O presencial é só ir até o local, levar RG, CPF, comprovante de residência. Já de forma online, é preciso pedir um formulário, um contrato de, um termo de uso do site, através do WhatsApp 981498070. 981498070, vou até repetir, Mariana, 981498070, para poder pedir aí esse termo de uso do site, né. Esse é para poder fazer a participação do leilão de forma online. Esse leilão, ele tem aí essa quantidade de veículos, são veículos que estão há mais de 60 dias no pátio do Detran, né, o que o proprietário não foi fazer o resgate. Antes do leilão, ainda há a possibilidade de alguns veículos serem excluídos ali desse arsenal, porque o proprietário pode, de repente, aí, quitar, né, os débitos que estão abertos no Detran. E, Mariana, olha, para que o veículo seja arrematado, precisa ser pago, ainda no leilão, né, durante ali o leilão, 25% do valor do veículo. Volto com você. Muito obrigada, Bárbara Mitoso, ao vivo, trazendo as informações do leilão para a gente. Olha, você já mandou as suas fotos aqui para eu saber se você está ligadinho com a gente, manda para a gente de que bairro você está falando, de que município do interior do Amazonas você está falando com a gente nessa sexta-feira, que a gente vai mostrar a sua foto hoje aqui no 6 Horas Notícias. Viu? O WhatsApp está aí na sua tela, é o 993276649. E no próximo bloco a gente vai mostrar que o Emuan convoca doadores para regularizar o estoque. Agora são 6 horas e 32 minutos. Não sai daí que eu volto já já. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto